Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como transferir aqui os dados do seu smartphone antigo para o seu smartphone novo. Para fazer a transferência dá para usar um cabo USB ou dá para fazer também pelo Wi-Fi. Se você for transferir os arquivos aqui do smartphone antigo para o novo via Wi-Fi, se você não tiver o cabo, você baixa esse aplicativo aqui no smartphone antigo para ficar mais fácil de achar ele pelo Wi-Fi. Você vai baixar isso aqui, Smart Suite. Vai instalar ele. Depois de baixar, é só clicar aqui no aplicativo, continuar. Permitir. E depois na hora de fazer a transferência, você só vai clicar aqui em enviar dados. A primeira forma que eu vou mostrar aqui para vocês de fazer a transferência é quando você liga o seu smartphone novo pela primeira vez, aqui nas primeiras configurações. Eu também vou mostrar como fazer caso você já tenha feito essas configurações. Mas aqui, quando você liga o smartphone pela primeira vez, vai aparecer aqui em iniciar, português. Aqui tem que concordar aqui com esses dois primeiros, o resto aqui é opcional, não precisa. Clicar em próximo. E aqui você adiciona a sua rede Wi-Fi. Depois aqui, conectar na sua rede Wi-Fi, é só clicar em próximo. Daí aqui vai aparecer essa tela aqui, para você copiar os dados do smartphone antigo. Você só clicar aqui em próximo. O smartphone antigo pode ser Android, iPhone ou iPad. Aí você clica aqui em próximo. Aqui ele vai baixar o Smart Switch para esse celular aqui também. Aqui você vai escolher qual é o modelo do smartphone antigo. Se é Android ou se é iPhone. Como o meu antigo é Android, então eu vou clicar aqui. Depois tem que clicar aqui em concordo. Aqui dá para escolher sem fio ou via cabo. Se você não tiver o cabo e for fazer aqui sem fio, daí é só entrar aqui em Smart Switch, no telefone antigo. Você vai clicar aqui em enviar dados. Clicar aqui sem fio. Vai clicar aqui nesse outro aqui também, no sem fio. Daí é só apertar aqui em cancelar. E agora aqui ele já vai encontrar o smartphone antigo. Aqui você só vai clicar em permitir. Aqui ele já leu tudo que tem aqui no smartphone antigo. Aqui em aplicativos aqui está com uma exclamação. Aí é por causa aqui do WhatsApp. Diz aqui que é para fazer um backup do WhatsApp do smartphone antigo. Daí aqui vai aparecer tudo que ele vai copiar. Contas do Google, chamadas, mensagens, aplicativo, configuração, tela inicial, vídeos, áudio. E aqui também tem a opção do cartão de memória. No caso aqui, eu vou passar o cartão de memória do smartphone antigo para esse. Então eu não vou selecionar nada aqui para não ficar o arquivo duplo. Mas se você quiser copiar o cartão de memória também, porque o smartphone novo não tem entrada para cartão de memória, aí você só seleciona aqui o que você quer copiar do cartão de memória. No caso aqui eu não vou copiar nada. E depois é só clicar aqui em transferir. Agora eu vou voltar aqui para mostrar para vocês como funciona se for transferir pelo cabo. Então para transferir pelo cabo aqui é a mesma coisa. Você só vai escolher aqui o smartphone. Vai clicar aqui em cabo. Vai conectar os dois smartphones aqui pelo cabo. Se o seu celular for antigo, Você vai precisar do cabo aqui USB do smartphone antigo. Porque aqui o padrão USB já é um pouco diferente. E aqui você vai precisar de um adaptador. No caso a maioria dos smartphones vem com adaptador desse modelo aqui. Você só vai conectar ele aqui nessa ponta. E conectar aqui no smartphone novo. Aí não precisa nem abrir ali aquele aplicativo. Ele já vai detectar o smartphone automático pelo cabo. Aí pelo cabo, como esse smartphone aqui é um pouco mais antigo, Então a conexão dele é mais lenta. Se fosse um smartphone com cabo USB tipo C, Já a transferência aqui ia ser um pouco mais rápida. Pelo cabo aqui também é a mesma coisa. Vai aparecer tudo o que apareceu no outro. Aqui também tem a opção de copiar ou não o cartão de memória. E é só clicar aqui em transferir. Aqui eu troquei de smartphone, Porque o que eu ia copiar era esse Galaxy Note 9. Daí clica aqui em transferir. Daí vai pedir permissão aqui no antigo. É só clicar em copiar. Colocar aqui a sua senha no smartphone antigo. Daí é só confirmar. Daí aqui é só clicar aqui em próximo. Depois vai aparecer essa tela aqui, serviços Google. Você ativa ou desativa essas partezinhas aqui. Depois clica em próximo. Daí vai aparecer essa tela aqui, Para desbloqueio do telefone. Daí você escolhe aqui o que você quer. Ou pode clicar em pular também. Aí aqui o Google Assistente aqui, eu cliquei em pular. Daí vai abrir essa tela aqui, os aplicativos. Os que você não quiser baixar, é só desassinalar ali a partezinha do lado. Aqui eu já desassinalei os que eu não queria. Deixei só os que eu ia querer copiar. Aqui é só clicar em próximo de novo. Daí aqui é só clicar em próximo. Daí aqui essas coisas aqui, eu vou clicar tudo em pular. Pular todas essas partes aqui. Daí já está tudo pronto aqui, é só clicar em continuar. Daí a transferência vai estar aqui na barra de notificação. É só clicar ali na barra de notificação, que já vai aparecer essa tela aqui. Aqui já está transferindo os dados do telefone antigo. Daí essa parte aqui demora um pouco. A hora que terminar aqui, eu volto com o vídeo. Aqui já terminou. É só clicar aqui em fechar. No smartphone antigo. Aqui no smartphone novo é só clicar aqui, ir para a tela inicial. Daí é só abrir aqui a barra de notificação. E clicar aqui, organizando os seus dados transferidos. Essa parte aqui ainda demora um pouquinho. Daí depois que terminar de organizar os dados transferidos, vai aparecer essa tela aqui. Daí aqui tem tudo o que foi copiado. Mensagem, documento, configuração. Tela inicial, imagens. E aqui embaixo, marca os aplicativos que não puderam ser copiados. Foi só esse aplicativo aqui, que não deu para copiar. Se você quiser baixar, é só clicar aqui. Esse aplicativo aqui eu não uso, então eu nem vou baixar. Depois é só clicar aqui em avançar. Daí se clicar aqui, mostra certinho como fazer o backup do WhatsApp do smartphone antigo. Eu já fiz aqui o backup, mas caso não tenha feito ainda o backup, aqui mostra certinho os passos para fazer o backup. E depois é só clicar aqui em concluir. Daí aqui copiou tudo, ó, papel de parede, tudo, ficou tudo bem certinho. Vai ter alguns aplicativos faltando, que foi os que eu escolhi para não copiar. Os aplicativos da Samsung. Mas aqui ficou tudo bem certinho. Eu já dei uma olhada ali, já copiou os contatos, tudo certinho. Então basicamente era isso. Agora eu só vou trocar o chip da operadora de um smartphone para o outro. E vou entrar no WhatsApp para baixar ali o backup. Daí aqui eu já coloquei o chip da operadora. Vou entrar aqui no WhatsApp. Que é só concordar e continuar. Aqui é só colocar o número do telefone. Depois de digitar ali o número do telefone, já apareceu aqui, ó, o backup encontrado. Só clicar aqui em restaurar. Aqui ele vai agora restaurar. Depois aqui de restaurar, é só clicar em avançar. Daí aqui copiou tudo bem certinho. Até aqui essa barra lateral que tem no smartphone. Organizou tudo certinho como estava no smartphone antigo. Então aqui deu tudo certo. Para fazer a transferência era só isso. Agora eu só vou mostrar para vocês. Como vocês vão fazer caso você tenha comprado um smartphone novo. E já tenha pulado ali todas aquelas configurações iniciais. Aqui eu já fiz todas aquelas configurações iniciais do smartphone. Agora aqui é só baixar o aplicativo SmartSuite. Aqui já está instalado, então vou só atualizar. Daí agora é só abrir aqui o aplicativo. Daí aqui é só clicar em continuar. Aqui é só permitir. Daí depois você vai clicar aqui em receber dados nesse smartphone novo. No smartphone antigo também você vai baixar o SmartSuite. Vai clicar aqui em continuar. Permitir. E daí aqui você clica em enviar dados. E no telefone novo você clica em receber dados. Daí daqui em diante é como eu mostrei lá no começo do vídeo. Aqui você só escolhe o modelo do smartphone. Se vai querer transferir pelo cabo ou sem fio. E depois aqui é só transferir os dados do telefone antigo. Como eu mostrei no começo desse vídeo. Bom pessoal. O que eu tinha para mostrar hoje era isso. Espero aí que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo deixa aí seu like. E se puder se inscreva no canal. Valeu pessoal. E até o próximo vídeo.